Olá pessoal, gretos, me tenando. Seja bem-vindo a essa grande babel futebolística. Também um paraíso verde e um grande carrefour cultural, linguístico, futebolístico. Seja bem-vinda à Federação Internacional de Futebol Americano, a FIFA. No dia 21 de maio de 1904, sete dirigentes de sete países como Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça se reuniram e fundaram então a Federação Internacional de Futebol Americano, a FIFA. Que agora, dia 21 de maio de 2018, completa 114 anos de existência. A FIFA nasce com o desejo de quatro amigos que queriam disputar um grande torneio futebolístico com jogos abertos. E aí então junta-se um advogado, um industrial, um banqueiro e um gráfico chamado Jules Rimet, o francês. Já ouviu falar na taça Jules Rimet? Então, esses quatro amigos do desejo deles nasce então a FIFA, a Federação Internacional de Futebol. E no dia 22 de maio de 1904, torna-se então o primeiro presidente da FIFA, chamado francês, chamado Jules Rimet. E aí então faz parte da história. A FIFA hoje está presente na mídia internacional, na mídia mundial, palco das suas grandes jogadas. Sejam elas de sucesso ou sejam elas de escândalos, mas ela está aqui imponente e viva e sempre atuante neste grande cenário futebolístico. Vem conhecer comigo um pouquinho do Museu da FIFA lá dentro, ok? Tá aí então a entrada, a recepção deste grande museu e federação de futebol. Ali nós temos praticamente quase todas as bolas neste primeiro cenário, as bolas que foram usadas em todas as copas. Elas estão aqui presentes, inclusive também na Copa do Brasil. Olha este monumento, feito em madeira. E também há esta grande estátua lá fora. Aqui dentro é belíssimo. Está aí então o mascote 2018 da Copa da Rússia, que acontecerá agora em junho. Estão aqui os relógios, seis relógios mundiais. O de Sydney, o de Hong Kong, Jonesburg, Zürich, Rio Brasil e também de Nova York. Aqui é uma grande recepção. Aqui eu tenho artefatos da FIFA, réplicas, botuaduras, isqueiros, celulares. Isso para ser vendido. Ali eu tenho as bandeiras dos países. Vou lhe mostrar para vocês as bolas das copas. Olha que belíssimo. Copa de 1974 na Alemanha. Copa de 1970 no México. Copa de 1978 na Argentina. Copa de 1982 na Espanha. Copa de 1990 na Itália. Copa de 1986 no México. Copa de 1998 na França. Copa de 1994 nos Estados Unidos. Copa de 2004. Você pode ver aí essa bola da Adidas, lindíssima. Copa de 2002 no Japão. Copa de 2006. Copa de 2006. Alemanha. Copa de 2006 também. Alemanha. Copa de 2010. África. Copa de 2010. África. Está aí então uma belíssima Copa de 2014. Brasil. Olha a brazuca. 2014. Também aí do Brasil. Este grande cenário mundial. Essa grande babel cultural, linguística, futebolística. Vamos ali fora conhecer um pouquinho desse paraíso verde ecológico que é a FIFA aqui da Suíça em Zürich. Vamos subir aos jardins suspensos da FIFA. Aqui eu tenho a calçada dos países com os nomes dos países, né? Venezuela. Obequistão. Uganda. Países da África. E está aí então cada um com o nome nessa calçada da fama dos países. O futebol como sendo um dos esportes que mais representa a paz ou a união entre os povos, entre as culturas, entre as nações. Aqui está então esse grande monumento esculpido em madeira, celebrando a união entre as nações, entre os países, por intermédio do futebol. O futebol como sendo este grande agente capaz de unir povos, culturas, línguas, nacionalidades. Feito em madeira maciça. Uma camisa de cada cor representando aí um povo, uma cultura, uma nação neste grande paraíso verde suíço do futebol. A FIFA hoje está presente praticamente em todo o mundo, agindo, unindo, administrando torneios, copas. E agora esse ano não é diferente. A grande Copa da Rússia será então o palco do grande cenário futebolístico mundial, onde unirá muitos países, nações e povos em volta dessa arte que é o futebol. Ok? Diante então do campo oficial da FIFA, onde treinou praticamente todos os times de futebol de todas as nações, com todas as bandeiras representando ali todos os países filiados à FIFA, que amam e são praticantes desta arte maravilhosa milenar e esportiva chamada futebol, onde é o grande centro de União Mundial, direto desse campo oficial aqui da FIFA, verdíssimo, lindo, fazendo, marcando mais este gol para você, apresentando um pouquinho aqui da Suíça. Ok? A-D-M-E-C-T-I-Z! A-D-M-E-E-C-T-I-N-E-C-T-I-C-T-I-S! Tchau.